Já é madrugada, praça de eventos em Barras e a movimentação nem começou ainda. Nós estamos aqui no Camarote, onde o pessoal da prefeitura, os secretários, os amigos estão todos aqui. E lá embaixo está a galera, a galera que vai para o arrastão do Dinamite. Dinamite ainda não começou o seu arrastão. A banda principal está começando a festa, daqui a pouco o trio elétrico sai, levando todo mundo e aí o pessoal volta. E nós estamos aqui pra acompanhar tudinho e mostrar pra você. Aguenta aí! E a galera, a partir deste palco, segue o trio elétrico. Percorre o percurso de dois quilômetros, ida e volta e a animação é por cima. Até às cinco da manhã é a promessa de festa aqui em Barras, dos quatro dias de carnaval. Sabe por quê? Porque Barras está antenado com alegria. O carnaval de Barras é bom porque o povo de Barras gosta de carnaval. Gosta e recebe o fulião, o turista fez. E esse carnaval alegre, em paz, todo ano a gente, graças a Deus, brinca e brinca em paz. Está todo aqui, o letrã está aqui, nós temos todo o apoio da polícia do estado. Só tenho que agradecer a TV na Atena 10, que sempre nos ajudou e participou e tem continuado ajudando. Só quero agradecer mais uma vez a TV na Atena 10 e toda a equipe que faz parte, e todo o nosso Piauí, e todo o Brasil. Aqui, quem convidar para amanhã, cada dia mais, aumentar. Nós estamos preparados, Barras está preparado, e eu quero pedir a todos os barrenses, a todos os piauenses e a todo o Brasil, divertir em paz, sem droga, sem briga, com amor, com carinho, com solidariedade e com respeito ao próximo. Que é isso que sempre estemos em Barras. Eu queria só agradecer e parabenizar a todos os filhos em Barras e a todo o Piauí, a minha grande Barras. Que eu estou sempre, Capote, vai estar sempre disponível e lutando para melhorar cada vez mais a nossa cultura, ao nosso povo. Eu muito obrigado. Prefeito Edilson Capote, a sua senhora e a festa da galera aqui em Barras. TV Atena 10 Carnaval 2014, você e a gente, antenados com alegria.